Agora eu estou solteiro e não estou querendo nada Estou vivendo essa vida de balada Estou bebendo e estou beijando Hoje eu estou aqui diretamente do Balneário Fecha Show para trazer a programação semanal para você Programação desta sexta-feira, 29 de setembro Excelência 47 terá a festa Black Lish que será animada pela dupla de DJs Luciano Correia e Matheus Grube No Didi, a banda Maria do Cais traz o pop hits em versões para dançar e cantar Na sede vai rolar um show nacional com o Lucas Loco No Bovary, a banda Black Tainha comanda a noite com grandes sucessos do clássico do rock e pop No Balneário Shopping acontece o último dia do Best Summer Balneário Fecha Show O evento conta com desfiles de marcas renomadas apresentando tudo que é tendência da estação para os consumidores Já no sábado 30 de setembro, a banda Billboard agita o palco do Didi Dani e Rafa estarão na Shed Lady Murphy vai agitar o palco do Bovary mandando os melhores hits do pop rock Music Park BC traz o baile do poderoso com MC Livinho Programação bem badalada dessa semana, cheia de atrações E se você quer ficar por dentro desses e outros eventos, saber mais detalhes de horários, valores Entre no nosso site, clique camboril.com.br Curta a nossa página no Facebook, siga o nosso Instagram E também siga a nossa página no Facebook, curta a nossa página Vida de Balada Agora eu estou solteiro e não estou querendo nada Estou vivendo essa vida de balada Estou bebendo e estou beijando E aí E aí E aí